Opa, vamos lá? Vamos terminar aqui a nossa pasta do ViseUpdate? Faltam três temas ainda, mas esses são temas que não tem como eu fazer uma comprovação prática, não é código. São coisas que você tem que fazer junto à sua equipe ou pelo seu desenvolvimento pessoal e que não dá para comprovar com um software. Então você vai ver como é que eu faço aqui para demonstrar o que eu fiz. Deixa eu dividir a tela aqui. Então olha só, meu projeto ficou desse jeito aqui, está vendo? Tem uma pastinha para cada categoria. Eu abri aqui o site do update para a gente dar uma olhada. Então aqui, faixa branca. E aí dá uma olhada nos últimos aqui, esses verdinhos, está vendo? Colaboração, desenvolvimento pessoal e trabalho em equipe. Colaboração. Oferecer feedback e sugestões de melhoria para alguma palestra ou aula. Então pode ser online, pode ser presencial, tanto faz. Você tem que ter algum jeito de mostrar que você fez isso. E cara, qualquer comprovação serve. Se você foi presencial numa palestra, tira um selfie lá, sabe? E a gente vai acreditar que você levantou a mão e deu sua colaboração. Não precisa filmar a colaboração, nada disso não, tá? Vou criar uma pasta aqui. E aí, curiosamente, eu que tinha dado feedback sobre uma palestra online que eu assisti, eu escrevi uma thread no Twitter sobre isso. Eu fiz uns screenshots aqui, ó. Então, está aqui. A gente escreveu uma thread. A thread, você está ligado. Opa, não é essa não. É essa, essa e essa. Palestra 1, palestra 2 e palestra 3, tá? Então, a thread é um textão, né? São 10 tweets aqui. Não precisa tudo isso, tá? É que eu vou aproveitar que eu já tinha feito a thread. Eu não fiz essa thread pro desafio, mas eu já tinha feito a thread. Então, não vou ter que escrever outro feedback. Vou usar ela mesma aqui. Então, vou pegar essas três screenshots que eu tirei. Já deixei pronto aqui. E vou colocar aqui na pasta colaboração, beleza? Então, a colaboração está pronta. Você pode deixar, cara, uma palestra online, você pode deixar um comentário. E tirar um screenshot do seu comentário. Se puder pôr o link da palestra junto, é legal, de alguma maneira, mas não é estritamente necessário. Um comentário numa palestra online é suficiente, tá? Um conselho. Você pode comentar na palestra de qualquer um. Mas não pega um cara que é um youtuber, que o vídeo dele tem milhões de visualizações, tem milhares de comentários, e deixa o seu comentário ali, que, cara, você não está fazendo diferença de verdade na vida dele, ok? É legal você comentar nos youtubers que você gosta. Pode, então. Mas pra fazer o desafio aqui, seria preferível você escolher alguém que é, por exemplo, um programador e que foi dar uma palestra online, num evento, alguma coisa assim. Então, pra essa pessoa, o feedback é muito mais valioso. Ele não vive de feedback. Ele foi dar a palestra, se preparou pra isso e, puxa, recebeu o feedback. É muito legal. Então, se você puder pegar alguém, pode ser alguém da visa, alguém da equipe, uma das palestras internas, pode, não tem problema. Pode ser palestra externa. Mas tenta encontrar alguém que a sua colaboração, o seu feedback, ou até se você for dar sugestões de melhoria, isso seja valioso pra pessoa, né? Bom, desenvolvimento pessoal. Ler o livro, não me faça pensar, né? Beleza. Desenvolvimento pessoal tem bastante esse negócio de ler o livro, né? Eu vou criar uma pasta aqui chamada desenvolvimento pessoal. E aí é o seguinte, se você não tiver outra comprovação, põe um TXT dizendo que você leu o livro, né? Na entrevista o pessoal vai te pedir pra falar sobre o livro e tal. Mas não tem como você comprovar que leu, tá? No meu caso, o livro que eles estão pedindo aqui, que eu não me faça pensar, eu li pelo Kindle faz um tempo já. Então eu tirei um screenshot aqui do Kindle, ó, tá vendo? Com o livro aqui escrito lido, tá? Não precisa fazer assim, tá? É que, como eu tenho, vou aproveitar desse jeito. Mas de verdade, um TXT escrito li o livro é suficiente. Não precisa pôr uma resenha, um resumo, a sua opinião pessoal sobre o livro, nada disso. Mas na entrevista esteja pronto pra falar sobre o livro, tá? O pessoal vai fazer perguntas lá e tal. Então esteja pronto pra falar. Beleza? E por fim, trabalho em equipe. Tá aqui, ó. Participar ativamente nas cerimônias de quatro sprints. Então eu fiz o seguinte. Eu escolhi um colega de trabalho. No meu caso aqui, escolhi o Igor. Aqui da Vise. Eu trabalhei com ele. Participei dos sprints. Participei das cerimônias. E baquei um papo com ele aqui, dizendo, olha, eu tô preparando a minha pasta. Posso colocar você lá como testemunha de que eu participei mesmo? Vou botar um print lá. Aí ele respondeu, ok. Então é isso aqui. Então trabalho em equipe. Eu vou criar uma pasta aqui chamada... Equipe. Botar essa imagem aqui dentro. E... Tá pronta, olha só. Esse aqui é o meu projeto, tá? Então o projeto update tem a pasta branca. Dentro da pasta branca, uma pasta com cada tema. Com as comprovações todas, do jeito que a gente fez nos vídeos aqui. É só eu comitar isso aqui, escrever pro update.vise.br, enviando o link do meu repositório, que o pessoal vai analisar o repositório. Se tiver algum problema, vai me responder. Se tiver tudo certo, vai me responder pra gente marcar a entrevista, pra eu poder fazer o meu exame de faixa, né? Pra eu poder tirar a minha faixa branca, beleza? É isso aí. Dúvidas, perguntas, também o update.vise.br. O pessoal responde por lá. Valeu!